Vamos fazer o Sonic! Começando aí com 0, um C comprido de lado, virado, uma letra U, uma letrinha U na ponta, um N de navio, grande, dois zeros, três letras V de lado, letra V de lado e um triângulo pequeno dentro, letra U grande, um J de janela na lateral, duas letrinhas I em curva, duas letrinhas I em curva de cada lado, retângulo, duas vezes, U de cabeça para baixo, três zeros, letrinha U, C, M de cabeça para baixo, quatro letrinhas I, dois retângulos pequenos, um J deitado de cada lado, L de leão virado duas vezes, letra I deitada para fechar e três letrinhas I está pronto!